Bom, o negócio é o seguinte, ele sempre volta quando você se desapega. Sim, vamos falar sobre isso? Então se liga aqui nesse vídeo que é pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, tô sempre aqui, toda semana falando sobre relacionamentos, autoconhecimento e muito mais. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal, que pra mim vai ser um prazer te ter aqui comigo. Se inscreva, vem, vem ver meus vídeos, se você tá precisando de alguma coisa aqui, tem tudo quanto é assunto aqui. Vem pra cá, então se inscreva. Ativa o sininho também, porque sempre quando eu solto vídeo novo, ele vai te informar que tem vídeo novo. Tem o meu Instagram também, caroldutra.oficial, lá eu também falo sobre relacionamentos, tô sempre por ali, escrevendo os meus textos, sempre compartilhando um pouco mais da minha vida com você. Então bora lá me seguir também. Quando a gente fala sobre essa questão de desencanar do outro, faz com que a outra pessoa comece a vir atrás da gente. Você já percebeu isso? Que quando você tá bem, você termina uma relação ali, você tá mal, tá sofrendo, tá naquele baixo astral. Quando você termina uma relação, então você passa ali, né, por aquele trubilhões ali de emoções e sentimentos e você tá meio pra baixo, enfim. E aí você vai passando por tudo aquilo, mas com o tempo você vai melhorando. Com o tempo você vai sentindo, né, que as coisas vão passando, você vai se fortalecendo, você vai começando a sair ali daquele limbo. Não sei se você já percebeu, se isso já aconteceu com você e se já aconteceu, escreva aqui nos comentários. O que que acontece? A hora que você começa a melhorar, a hora que você começa a se cuidar, a hora que você começa a ficar bem contigo, a pessoa sempre vem atrás. É ou não é? Isso sempre acontece. Quando você tá no teu melhor, a hora que você tá superando, a hora que você tá ficando bem, a pessoa sempre vem atrás. Parece que ela quer te, meio que te testar, assim, né? Ah, será que ela tá tão bem assim? Vamos ver, vamos ver se ela ainda lembra de mim. Muitas vezes também essa pessoa fica meio assim, por quê? Porque ela está sentindo falta, porque ela, né, começou a perceber quem você era, quem ele perdeu. E muitas vezes também por curiosidade, querer saber se você já tá com outra pessoa. Mas é muito engraçado isso, por quê? Porque naquele momento em que você ainda gostava dele, que você tava ali presente, que você fazia tudo, a pessoa se acostuma, é claro, é claro que a pessoa vai se acostumar. A gente se acostuma com aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem. Então, o que que acontece? A pessoa, ela vem atrás da gente. Por quê? Porque ela não tem mais aquilo ali. A gente diz na psicologia, tem uma parte da psicologia que chama isso de reforço positivo. O que que é? É você tá ali recebendo esse reforço positivo, ou seja, você recebendo coisas boas do outro que te faz bem. Então, você se acostuma com isso. A partir do momento que você não tem mais isso, o que que acontece? Você sente falta, você busca por aquilo novamente, você vai atrás daquilo novamente. Mas muitas vezes é por uma dependência, às vezes, uma dependência emocional que a pessoa tenha. Talvez você já tenha ido atrás de uma pessoa que te fez muito mal. Por quê? Porque você estava vivendo uma dependência emocional. Mas você não conseguia, naquele momento ali, perceber isso em você. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Então, você fica naquela dependência. Por quê? Porque aquilo faz bem. O pouco que a pessoa, muitas vezes, te oferece, já é o bastante pra você. Então, você quer mais isso. Você quer mais essa aceitação. Então, você vai atrás da pessoa novamente. Muitas vezes, esse cara, ele vem atrás de você por conta disso. Mas por quê? Qual que é o X da questão? Ele percebeu que você simplesmente superou. Ou está superando toda essa situação. Que você percebeu que aquela relação não era melhor pra você. Que você teve uma visão, né? Saiu daquela visão de túnel, de achar que aquela relação era a melhor possível na tua vida. Expandiu o teu olhar pra uma visão macro da relação. E percebeu que, poxa, peraí. Como o cara me tratava, ou a mulher me tratava. Como essa pessoa me devolvia a relação. Como era essa risprocidade. E eu percebo que eu doava demais, eu fazia de tudo. Aquela coisa de polvo, sabe? Polvo. Mil braços ali, tentando fazer tudo, dar conta da relação sozinha. A gente já sabe que uma relação, ela precisa minimamente de duas pessoas pra acontecer. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela sentiu a sua falta porque ela não tem mais esse reforço. Porque ela não tem mais esse bem-querer. Essa atenção que você dava a ela. E é nesse momento que você tem que parar e repensar, né? Opa, peraí. Esse cara, ou essa mulher está vindo atrás de mim? Por quê? Qual a intenção, a verdadeira intenção dessa pessoa em vir atrás de mim? Será que é pra começar a me tratar bem no começo? Daqui a pouco vai me tratar mal de novo? E eu vou pra baixo? Agora que eu tô começando a superar tudo. E daqui a pouco eu afundo de novo? Ou não? Ou será que essa pessoa realmente quer voltar atrás, quer voltar ao relacionamento, quer, sabe? Percebeu quem eu era na vida dela, a minha importância, tudo que eu fazia. E aí ela quer reativar essa relação, mas muitas vezes é tarde demais porque você elaborou toda aquela relação, refletiu sobre tudo que você passou e principalmente você teve consciência do teu valor. A partir do momento que você tem essa consciência do seu valor, minha amiga, acabou. Não tem mais conversa, não tem mais nada. Por quê? Porque a pessoa vai ver que ela poderia ter feito melhor, ela poderia ter errado menos, ter acertado mais nessa relação, ter te dado mais atenção, ter sido mais parceira sua. Mas ao mesmo tempo ela percebeu que talvez naquele momento não fosse o melhor momento. Talvez ela não estivesse pronta pra aquela relação, mas você estava pronta. E talvez ela perceba que nesse momento ela esteja pronta pra essa relação que você tanto queria. Mas talvez você não esteja mais pronta. Ou talvez sim. E aí vocês voltam a se encaixar novamente, voltam a se conectar novamente. Então, a pessoa ela simplesmente vem atrás de você por conta dessa falta. Dessa falta daquilo que você oferecia pra ela, que era muito bom, que era agradável, que era gostoso, uma sensação boa demais. Então ela vem porque ela quer isso de novo. Mas é preciso estar atenta, porque esse voltar, esse te procurar novamente, ele pode ter várias nuances, ele pode ter ali várias respostas. O que essa pessoa quer verdadeiramente vindo atrás de mim? Será que ela só quer ficar? Será que ela só quer saber se eu estou com alguém ou não? Será que ela realmente quer voltar pra voltar essa relação? A gente sente isso. Você vai sentir isso lá no fundo do teu coração. Você sente quando uma pessoa vem atrás de você porque ela te ama verdadeiramente, porque ela queira realmente estar com você. Ou por curiosidade. Ou por querer, sei lá, um tempinho ali com você. Ou porque ela foi lá fora, tentou procurar alguma coisa lá diferente, viu que não era nada daquilo e tentou voltar com você. Então, é preciso que você esteja muito conectada consigo mesma, ao seu valor, ao seu merecimento, pra você olhar tudo isso, qual é a verdadeira intenção que está por trás desse se aproximar novamente de você. E aí sim, você vai decidir o que é melhor pra você. Voltar, ser amigo, de vez em quando bater papo, não, não quero ficar mais junto, não quero contato. E aí sim, você decide o que for melhor pra você. Se for uma relação abusiva, que te fez muito mal, sempre. O distanciamento é a melhor maneira de você se fortalecer novamente, de você ficar bem. Agora, se for uma relação bacana, legal, você tem que estar muito atenta ao que essa pessoa queira. Por quê? Muitas vezes você cai naquele dilema de, ah, vou tentar ser a amiguinha do cara, o amiguinho, né, da pessoa novamente. E você acaba alimentando de novo várias idealizações e você acaba se frustrando porque percebe que não é nada daquilo que você imaginou novamente. E esse segundo tropeço, ele é pior, ele é dolorido. Então, esteja atenta, presta atenção no que a pessoa queira, percebeu que te perdeu porque não tem mais aquele reforço positivo, não tem mais aquilo de bom que ela tinha, tudo bem, se voltar como amigo, ok, ou não, foi uma relação muito abusiva, não quero perto, ou o distanciamento é o melhor, ou se quer voltar, quais são, o que essa pessoa traz de novo, né, qual que é a sua intenção dentro dessa relação ao voltar novamente. Então, esteja atenta, minha amiga, esteja atenta a tudo. Gostou? Então, compartilha esse vídeo com as amigas. Vem pra cá, se inscreva. Super beijo, fica com Deus e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.